A pesquisa feita em São Paulo analisa os erros mais comuns dos motoristas da capital. O estudo mostra que os condutores muitas vezes não respeitam os pedestres. Para alguns, atravessar a rua parece sempre arriscado. Eles não respeitam a faixa de pedestres, motoqueira, a gente vai atravessar a rua, a gente tem que olhar bem, senão muitos velhinhos já sofreram muito com isso aí. Nós mesmos atravessamos quando não está nem a faixa, então acho que é uma falta de educação do próprio povo, tanto do pedestre quanto do motorista. Eu acho que a maioria das confusões ou até mesmo desentendimento é por falta de respeito. De um jeito ou de outro, os mais frágeis têm sido as vítimas mais numerosas. Na cidade de São Paulo, quase metade das pessoas que morreram em acidente de trânsito no ano passado estavam a pé. Uma pesquisa da Associação Nacional de Transportes Públicos tentou identificar como as falhas dos motoristas estão relacionadas às causas dos acidentes. Cerca de 200 motoristas passaram por um teste num simulador de direção, onde foram confrontados com situações de risco. Antes disso, eles responderam a um questionário sobre a atitude que teriam nesses casos de perigo. Uma das conclusões, nem tudo o que as pessoas dizem, elas realmente fazem quando estão ao volante. Quase 90% dos motoristas ouvidos disseram que não toleram o uso do celular ao volante. Mas nas ruas tem sido diferente. A infração está na lista das mais corriqueiras, segundo a CET. A ultrapassagem proibida e a do limite de velocidade também estão entre os principais deslizes de quem fez o teste. Mas foi no comportamento diante do pedestre onde os motoristas mais erraram. Na simulação, só 38% tiveram uma conduta de respeito à faixa de segurança e a quem estava atravessando nela. Educação do trânsito pro pedestre, pro motorista, pro ciclista, pro motociclista. Se todo mundo respeitar a regra do jogo, deveria funcionar.